Lugarzinho de cena de filme, olha aí, não olha o verdinho, o mato lá, tá vendo a árvore caída no meio da trilha, lugarzinho de cena de filme E o que, o que que tem lá atrás lá é o que surpreende, sabia? Porque o cara não conhece, nunca vê, e aqui eu nunca vim Aqui eu nunca vim Nunca vê aqui? Não, aqui não, eu só fui lá em cima E o que surpreende é isso, o cara vai chegando, o cara vai chegando, olha isso aí que bonito aqui, dá uma foto bonita, hein cara Uma foto bonita pra caramba Rota demais o verdinho aqui, grande aqui, né? Dizem as carreiras, sabe o pessoal vem pescar aqui, né? Ah cara, os caras vêm até fazer trilha de moto aí, sabia? É, né? Cachoeirinha bem pequenininha, mas é bonita Acho que eu vou fazer igual o Gabriel, cara Acho que eu vou fazer igual o Gabriel, tomar água do rio Olha aí pessoal, que lugarzinho top, ó Nossa senhora, cara Que lugar bonito, gente, olha isso aí O pessoal vem acampar aqui pelo jeito Lugarzinho digno de uma cena de filme, gente, ó Digno de uma cena de filme Parece ser uma nascente, né? Olha isso aí, gente Pessoal, que lugarzinho, show de bola, hein? Olha só, cara Nossa, olha a cor dessas pedras, cara O contraste da água, assim, ó Olha aí Nossa, que massa, cara Da onde que a água sai, velho? Nossa, vem aqui, vem aqui ver, vem aqui ver Que top, gente Tá, gente?